Oi gente, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo para o canal, gente, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que eu estou garimpando calçados, tá? Calçados, maioria de couro, tá? Então, vou mostrar para vocês garimpando, tá? Já olhei vários sacos, gente, ó, separei aqui vários, vários parzinhos de calçado, tá? E vou mostrar para vocês aqui e vou pegar, vou fazer um vídeo e quem quiser comprar depois me chama lá no WhatsApp, tá? Ó, esse aqui vai ali, tem muito calçado, gente. Vou levar isso aqui. Eu já peguei vários parzinhos, gente. Alguns eu não vou pegar porque não vende, né? Tem bastante assim, ó. Olha, estamos bem diferentes. Olha isso aqui. Bem diferente, gente. Olha. Mas é bonito. Tudo de couro, tá? Mas não vou levar. Muito pesado também. Olha que lindo. Ah. Deixa eu comer esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Tá bonito esse aqui. Chinelinho bonito. Vou levar. Eu já separei bastante parzinhos, gente. Olha. É couro, tá? Tudo couro. Davi, a minha, ó. Bem bonito. Acho que eu vou levar. Eu já enchi uma sacola, gente. Que lindo. Amei. Não sei que não. Deixa um like aí pra mim, gente. Se inscreve no canal, tá? Ai, olha. Uau. Tudo de couro, tá, meu povo? Levar tudo pra vocês. Olha, tem um branco aqui. Mas tá meio encardido. Tem um barulho forte, gente. Que é do ventilador. Fica muito quente aqui. Aí eu liguei o ventilador. Olha. Mas é pesado, sabe? Tá riscado também. Vou colocar no meu pé. Vou colocar no meu pé pra vocês verem. Ah, gente. Ah. Ah, mas ele é meio apertado. Ele dá pra perna mais magra, sabe? Ah, ele é apertado, gente. Não sei. Achei ele meio apertado. Eu vou levar, mas ele serve pra um pé magro, tá? Mas é bonito. Olha o mule. Eu não sei. Essa cor aqui. Eu não gostei muito dessa cor aqui. Vou levar, olha. Olha. Sempre tá assim, olha. Sempre tá estragado aqui. Ó, tem até papel azul. Ó. Um couro, ó. Tchau. Tchau. 100 litros Eu já peguei uns 3 desses O problema dessas rasteirinhas É que elas são muito estreitas Elas são muito estreitas Então não vale a pena Mas elas são couro Eu já quebrei Umas duas unhas aqui, gente Quebrou minhas unhas aqui já Mexendo Olha É diferente, né? Se alguém quiser Depois eu busco, tá? Couro Couro Tá bom? Couro Tá caindo o filho Olha esse, gente Pena que tá bem velhinho Bem apagado a cor, sabe? Se não levaram Olha esse Não vai ter Assim Um Eu vou passar Um 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 Deixa eu colocar vocês aqui Olha isso Deixa eu colocar vocês aqui Vamos lá. Vamos lá. Eu amei isso aqui, gente. Eu amei, tá? Deve ser super confortável no pé. Eu já peguei três dele, tá? Olha que lindo. Bem verão, gente. Olha, maravilhoso. Olha, ele é couro, mas tá bem apagadinho, ó. A cor tá apagadinho. Olha que bonitinho. Trinta e sete. Olha que bonitinho. Todo é um couro, tá, gente? Vai virar minha garrafa aqui. Eu tô sem máscara porque tá só eu aqui pra gente. Se alguém quiser, eu busco, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar no meu pé. Não serve. Só serve um 38 pequeno. Acho que é 37. 7. 7. Uau! Bonito. Bonito. Bonito, olha. Estou procurando o outro pé. Estou procurando o outro pé. É isso. Deixa eu botar no pé pra vocês verem. Deixa eu botar no pé pra vocês verem. Deixa eu botar no pé pra vocês. Deixa eu botar no pé pra vocês. Deixa eu botar no pé pra vocês. E aí, gente? Gostaram? Acho que eu vou levar, gente. Achei muito bonito esse pé pra vocês verem. Acho que eu botar no pé pra vocês verem. Estou bem bonita no pé. Acho que eu vou levar. Estou bem bonita no pé. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está bonito, não posso? Acho que eu vou levar um pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Acho que eu vou levar, gente, porque ele é bem bonitinho, bem confortável. Já peguei um monte. Se alguém quiser assim, gente, eu pego também, tá? Olha esse. Gente, isso aqui, ele tá desgotado, mas é só tu passar uma tinta, mandar tingir, fica bem novinho. E ele é bem confortável. Nossa senhora. Olha. O couro puro, ó. Eu vou levar. Vou levar porque vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito fácil. Eu gostei. Vou levar para mim esse aqui. Ai, olha aí. Desperante. Eu gostei. Vamos lá. Vamos lá.